O pessoal, o pessoal que tá servindo aí, ó O pessoal que tá servindo, vamos organizar O pessoal que tá servindo, tá dando o recado Fogo em dia, eu já me amei Palio não foi eu posso, não foi eu posso Onde eu fico, não foi eu posso, não foi eu posso Onde eu não vou, eu sou eu, eu sei eu Pode gravar, eu posso, não vou zuir Deve de dar o tempo, eu sou eu, meu tempo, eu sou eu Eu não vou eu, meu tempo, eu sou eu Eu não vou eu, meu tempo, eu sou eu Eu não vou eu O bésbio será que eu fiz de novo, de praia do Rua, Marinha Em segunda a todos, né Envolvemos aí de uma forma Teatralmente Nosso amigo JP Essas imagens, essa cobertura Também por onde eu vou Vai lá pro Instagram Por onde eu vou Vocês vão estar acompanhando AIA News e também Né, Eric E aí E aí E aí E aí E aí E aí